salve família jc na voz trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal e calma com calma aqui que eu tô tentando explicar basicamente tudo para vocês o que que vai acontecer e tá miséria o que que pode acontecer hoje já tomei a morrer aqui então rapaziada é o seguinte algumas pessoas me perguntando até mesmo vamos botar aqui reclamando assim digamos assim poxa j se os vídeos são bons entendeu mas porém toda vez fica xiana então fazer é eu tenho um telefone bom assim entendeu tem um chão o telefone super bom entendeu e tem meu fone também headset também é muito bom fone ele é muito bom porém eles eu tô sem o adaptador ele estou sem o adaptador que no caso é para a entrada de já de áudio e e sai áudio entendeu que esses dois aí eu tô sem dinheiro para poder comprar eu tô sem dinheiro poder comprar então infelizmente eu não posso deixar meu público sem vídeo entendeu então se eu não consigo comprar não é porque eu não posso comprar não consigo comprar no caso que eu vou deixar de postar vídeo não é isso entendeu então é por conta disso que tá aqui tá fazendo esses ruídos que os ruídos todos que tá acontecendo durante durante os vídeos entendeu agora que a mente tem um cara que ele acha que ele acha que eu não vi ele não ó ele acha que eu não vi ele não mesmo assim ganhando mesmo assim ganhando então é por conta disso e a notícia de hoje que eu venho trazer para vocês aqui que muita gente não está sabendo mas só essa semana só essa semana aqui né para quem não sabe eu virei influenciado do jogo aí né e só essa semana foram banidas mais de 300 contas tropa mais de 300 contas banida entendeu então toma cuidado rapaziada não usem hack não usem hack sua conta vai ser banida você não vai conseguir recuperar conta depois não adianta ficar me mandando mensagem entendeu que eu não vou ajudar eu não vou ajudar entendeu então não usem hack joga normal joga normal joga tranquilo que é gg entendeu não precisa disso não estraga o jogo porque o brasil ele vai ser vai ser de grande prioridade por elite strike entendeu o jogo vai ser de grande é porque está basicamente digamos assim em teste em outros lugares entendeu mas vai ser de destaque para gente entendeu então não usem hack não façam isso não acabe com a reputação do jogo para a gente do brasil não façam isso jamais eu vou pedir para vocês aí então não usem hack joguem honestamente joguem tranquilo que é gg porque até então é basicamente a futuramente eu vou estar presenteando a tropa ria do brasil entendeu porque brasileiro tem que ser reconhecido no jogo que a gente merece 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 merecemos isso temos que ser reconhecido e é basicamente isso minha tropa linda basicamente é isso é gg gg o importante é vocês jogarem honestamente né que eu sei que brasil vai adianta não vai adiantar falar mas pelo menos falar que eu avisei né pelo menos eu avisei porque tropinha vou ser sincero pra vocês os caras tão tão banindo as contas e tomei na caroça eles estão banindo a ajude sem pena de nada filho sem pena de nada eu tô recebendo mensagem muita mas muita mensagem todos os dias aqui no discórdia falando pô jota perdi minha conta me ajuda a recuperar me ajuda a recuperar quando eu ver o cara usou hack entendeu porque brasileiro gosta de tudo fácil você não vai não vai querer colocar hack com anti anti bom parada assim porque gringos usam hack mas eles compram hack entendeu eles compram hack então a única coisa que eu posso falar pra vocês aí é que vocês estão jogando dinheiro fora estão jogando dinheiro fora que isso não se faz entendeu então vem comigo vem comigo segue a dica que vai ser sucesso vai ser sucesso aí fazem isso não usem hack não usem hack toma na cara não usem hack estão perdendo o dinheiro de vocês e perdendo o tempo o jogo mal mal chegou direito assim digamos assim no brasil assim né e vocês já estão querendo estragar querendo acabar com a reputação do jogo o brasil já não é um país muito bem visto aí fora o brasil já não é muito bem visto vocês fazendo isso tropa esse barulho tá fazendo aqui é a chuva é a chuva tá chovendo pra caramba aqui começou a chuva agora né vai ganhando vai ganhando ainda ganha triple kill eita menino é insano vocês viram então tropa o vídeo de hoje que eu tô falando pra vocês basicamente é isso entendeu é questão que estão banindo contas entendeu e é banho permanente é banho permanente então estou colocando esse alerta pra vocês aqui entendeu a reputação do jogo brasil vai ser de prioridade então com brasil vai ser de prioridade não acabe com essa reputação nossa pelo amor de deus entendeu o jogo está bastante raipado aqui no brasil eles sabem disso então estão investindo para o brasil tropinha eu pedi pra você se inscreve no canal ative o sino de notificação entendeu dá essa fortalecida aí dá essa ajuda aí que vai ser gg então fiquem com deus um ótimo começo de semana para vocês fiquem com esse vídeo fui